Olá, turminha com Totó! Olha o que nós temos hoje! Vamos continuar a nossa aula de matemática! E hoje nós vamos aprender a somar o número 3. 1 mais 3 é igual a 4. 2 mais 3 é igual a 5. 3 mais 3 é igual a 6. 4 mais 3 é igual a 7. 5 mais 3 é igual a 8. 6 mais 3 é igual a 9. 7 mais 3 é igual a 10. 8 mais 3 é igual a 11. 8 mais 3 é igual a 11. 10 mais 3 é igual a 13. 8 mais 3 é igual a 11. 10 mais 3 é igual a 11. 12 menos 3 é igual a 9. 11 menos 3 é igual a 8. 11 menos 3 é igual a 8. 10 menos 3 é igual a 7. 11 menos 3 é igual a 11. 11 menos 3 é igual a 11. 12 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 menos 3 é igual a 11. 13 menos 3 é igual a 11. 5 menos 3 é igual a 2 4 menos 3 é igual a 1 3 menos 3 é igual a 0 Então é isso turminha com totóis Esperamos que tenha gostado e aprendido a somar E subtrair o número 3 Tchau e até a próxima! Deixe o seu like e se inscreva no canal E tchau, tchau!